Pode chamar atenção pra mim, na? Só isso? Sim. Tem caverna aí do B1, acho. Só mira aí. E tem aqui, na? Tá bom, Café. Tá bom, Café. Tá bom, Café. Nossa, tá lá no meio de todo mundo. Como é que que tá acontecendo, BT? Não sei, não sei, não sei. Não sei, tá... Deu tudo ruim. Deu um F, né? Deu um F, véi. Deu um F, né? Deu um F, né? Deu um F, né? É, é, é. Então, leva a gente pra um erro no poteiro, já que você tá solteiro. Que porra, as ideias... Ah, não, Skills. Sempre essas mensagens é duro, tu tava sumido, tu já veio alastrando, véi.